O gerenciamento técnico das cidades, os prédios, condomínios, escolas, tudo. Hoje de manhã acordamos com a notícia do incêndio em São Paulo, um prédio de mais de 20 andares lá, que afetou outros dois ou três. Até agora, a notícia é de poucas mortes, mas isso é difícil de afirmar. Que o prédio estava ocupado por pessoas sem teto, o movimento sem teto, sei lá, de rua, oradores de rua, que foram lá para dentro. Então o prédio vira um prédio abandonado, inclusive do governo federal, sem elevador, sem nada. Era uma arapuca, uma autêntica arapuca. Felizmente, pelo menos em São Paulo, o Corpo de Bombeiros tem viaturas equipadas, talvez não o suficiente. Aqui em Curitiba nós teríamos problemas bem maiores, porque se algo equivalente acontecesse, o Corpo de Bombeiros foi esquecido. O Corpo de Bombeiros está no programa receber plataformas elevatórias, mas até lá vamos rezar para que nada aconteça. Mas andando pela cidade de Curitiba, a gente vê coisas assustadoras. É o caso do morador de rua, que a noite, principalmente noites frias, às vezes faz fogo para se aquecer. Os terrenos cheios de lixo, prédios há muito tempo abandonados, além de mosquitos e outras coisas, podem, numa invasão qualquer, ser base de um incêndio. Ainda mais quando os prédios são colados uns nos outros. Além disso, temos a famigerada lei do solo criado, que põe prédios enormes ao lado de prédios pequenos. E sabe-se lá como muitas vezes estão. O centro de Curitiba tem uma coleção de prédios antigos, que eu duvido que uma fiscalização enérgica, a área técnica, eles pudessem estar ali, naquelas condições. E assim é o Brasil. A engenharia é a última prioridade. Nós não olhamos, não valorizamos o trabalho de engenheiro. Prédios novos e mal feitos, mal equipados. É uma coleção de coisas que impressionam. no Instituto de Engenharia, até volta e meia eu toco nesse assunto, e acabo ouvindo coisas piores. E há aquela fantasia do CREA, a fiscalização da prefeitura, isso tudo é precário. E até seria desnecessário se nós tivéssemos um poder judiciário eficaz, rápido, e não ficasse aceitando embargos e outras coisas, e protelando ações. Lá em Blumenau, é impressionante. Antigo prédio do Guarani, lá, aquele esqueleto de concreto, ao lado da Praça Ercilus. Há quantas décadas está lá. Não é como a gente vê, fábricas abandonadas, coisas assim. Não digo lá, lá, eu acho que fábricas abandonadas acabam, mas tem, tem fábricas grandes lá. Como é que elas são cuidadas? Quem é que zela pela segurança dessas instalações? Normalmente, um advogado, coisas assim. mas, e o conhecimento técnico? Uma das coisas no Vale do Itajaí que me angustiava era ver o desprezo técnico pelas enchentes. Foi preciso haver uma coleção de enchentes colossais para que o pessoal acordasse para a importância de um gerenciamento maior. Mesmo assim, os índios pintam e bordam com as barragens. É uma coisa absurda. Os famosos inimputáveis. Isso não podia existir em lugar nenhum, em país nenhum do mundo. Mas existe aqui. Então, gente, Pita está reclamando para entrar aqui. Eu tenho terminar. O assunto valeria horas e horas de conversa, mas ninguém me aguentaria também. Gerenciamento técnico, gente. Vamos cuidar das cidades.